Em 2023, houve um recorde do rendimento mensal domiciliar per capita no país. Ou seja, os brasileiros ganharam mais no ano passado, quando somados e divididos todos os ganhos da família. A massa de rendimento mensal domiciliar per capita atingiu mais de 398 bilhões de reais. E o maior desde 2012, quando começou a série histórica. Já o rendimento médio mensal real domiciliar per capita chegou ao maior valor da série histórica da pesquisa. R$ 1.848,00, com alta de 11,5% em comparação com 2022. Segundo o IBGE, a melhora do mercado de trabalho e o aumento no número de beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais são os principais responsáveis pelo crescimento da renda. A proporção de domicílios do país com algum beneficiário do programa Bolsa Família saltou de 16,9% em 2022 para 19% no ano passado, com os maiores percentuais no Norte e Nordeste. Tanto o mercado de trabalho, em 2023, houve uma expansão importante da população ocupada, ou seja, uma parte da população que não tinha rendimento do trabalho foi inserida no mercado de trabalho, um crescimento de 4 milhões de pessoas com rendimento do trabalho em relação ao ano anterior. Além disso, o aumento do benefício do Bolsa Família e de outros programas sociais também contribuiu para a melhoria da renda dessa população. Entre 2019 e 2023, enquanto o rendimento per capita do grupo de domicílios que recebiam Bolsa Família cresceu 42,4% de R$ 446,00 para R$ 635,00. Entre aqueles que não recebiam benefício, a variação foi de 8,6%, de R$ 2.051,00 para R$ 2.227,00. A renda entre os 5% mais pobres do país teve o maior aumento entre todas as faixas pesquisadas, 38% acima do ano anterior. É algo que garante as condições concretas do Brasil fechar novamente em 2024 com um rendimento ainda maior, com mais emprego, com mais empreendedorismo. Por quê? Porque quando cresce a renda, cresce o custo. E aqui destaco também um crescimento impulsionado pelo crescimento da renda dos pequenos, aquelas pessoas que encontramos na extrema pobreza, na pobreza, agora melhoram a renda, têm oportunidade não só de renda maior na transferência como Bolsa Família, mas também a condição de trabalho, de mais emprego, mais empreendedorismo. Em suas redes sociais, o presidente Lula comentou os dados da PNAD e disse que o aumento da renda movimenta o consumo e gera empregos e mostra a melhora do país para todos.